O que é para você, irmãos? Eu vou bagaçar você. Vou matar você. O seu homem vai sair pela cabeça. Sem confusão, sem confusão. Vou lhe acabar, vou lhe bagaçar. Vou bater tanto, vou bater tanto. Eu quero, eu vou... Eu vou começar a bater em você no primeiro ronde. Eu não vou ganhar pra você no primeiro ronde. Eu vou lhe bagaçar. Você é ronde. Eu vou lhe estafaiar. No mundo só vai lhe estafaiar todinho. Eu não vou lhe estafaiar, eu vou lhe estafaiar todinho. Eu acho que você não vai querer lutar a segunda luta. Eu vou levar Fernando ainda pra cá, Recife.